Música Essa foi a terceira edição do All Right Summit e diferente do ano passado em que a gente fez somente em Porto Alegre a gente quis expandir e foi também para Curitiba e para Florianópolis com esse conteúdo O All Right Summit já na sua terceira edição ele acaba se consolidando como um evento talvez o principal evento para a discussão dos aspectos que envolvem as tecnologias de mídia no mercado brasileiro focado na visão de trazer as discussões mais contemporâneas, mais relevantes para esse momento desse mercado absolutamente transformado pela tecnologia e pelos novos modelos de negócios O ponto principal também foi fazer uma transmissão do evento aqui de Porto Alegre que atingiu mais de 5, 6 mil pessoas São aí três anos de debate sobre a inclusão de novas mídias e novos modelos de transação de mídia, de trabalho com conteúdo e desde esse princípio a questão dos dados foi central O Brand Safety foi o tema de 2018 porque ele é o tema de 2018 Ele foi o tema do Summit porque ele é o tema da mídia e da publicidade e do marketing no mundo A gente teve diversas manifestações de grandes marcas preocupadas com isso retirando o investimento do digital porque estavam tendo problemas de segurança em relação a contexto, uso de dados e transparência nas negociações A tecnologia está andando, a tecnologia não é algo parado E aí chegou uma hora, qual é a hora? A hora da discussão sobre segurança A segurança das empresas, a segurança da comunicação e a segurança das pessoas Eu acho que cada edição está sendo um pouquinho mais completa inclusive pela participação regional em várias cidades Então eu acho que está sendo muito bom não só para o mercado regional mas é um assunto que ainda é um assunto muito novo para o mercado nacional e mundial Eu acho que as marcas e as agências demoraram muito para encarar de frente a credibilidade a necessidade de se falar sobre o que estamos fazendo no digital Eu acho que essa é uma discussão relevante faz bastante tempo Então é a hora das marcas construírem as suas grandes verdades Acho que outra questão muito legal do evento desse ano que foi uma maior participação das mulheres como palestrantes, como entrega de conteúdo Então participar de um evento que tem conversa e troca de experiências e troca de você saber o que as pessoas estão fazendo e principalmente que estão pensando, isso é insubstituível Então eu acho que a discussão sobre ética é uma discussão que começa a ser colocada agora no mercado brasileiro A gente chegou a esse momento, a gente precisa discutir ética A gente precisa discutir ética, a gente precisa discutir segurança A gente precisa discutir como é que o mercado vai tratar bem tanto os anunciantes quanto o público O que a gente fez aqui foi começar o assunto E a gente espera dar continuidade nos próximos anos, ano que vem Não sei se o assunto vai ser só sobre o Brand Safety A gente não sabe, 2018 não terminou ainda A gente precisa discutir A gente precisa discutir A gente precisa discutir Obrigado.